Galera, vocês querem nutrição com qualidade, eficiência, bom crescimento dos seus peixes? Escolha aí a ração aqui, a nova ração aqui da G.S. Gubbs, tá? Essa ração aqui, ela é a base de proteína, tem micro e macro minerais, tá? Uma excelente ração pra você aí que quer ver resultado, tá bom? Tamo junto! Tchau!